Já a balança comercial continua com resultado positivo. Em maio, as exportações superaram as importações em mais de 6 bilhões de dólares. O resultado é o melhor para o período desde o início da série histórica. Em maio, as exportações brasileiras continuaram maiores do que as importações. É o chamado superávit da balança comercial, que no mês passado foi de mais de 6 bilhões de dólares. Nós temos uma notícia muito boa para o país, que mostra a contribuição da balança comercial para as contas externas do Brasil. No mês de maio, nós registramos um superávit de 6,4 bilhões de dólares, o que representa o maior superávit para meses de maio na história do Brasil. E no acumulado do ano, o mesmo fenômeno se repete. Nós tivemos o registro de um superávit de 19,7 bilhões de dólares, que apenas nos cinco primeiros meses deste ano, já iguala o superávit total registrado na balança no ano de 2015. Este é também um recorde histórico na nossa série da balança comercial. Ainda segundo o secretário Daniel Godinho, entre os destaques da exportação brasileira estão os automóveis de passageiros para o México e a Argentina, aviões para os Estados Unidos e carne e minério de ferro para a China. Nós registramos aumento das quantidades exportadas, aumentos substanciais das quantidades exportadas. Neste ano, temos 15% de aumento nas quantidades exportadas. No Brasil, obviamente, essas quantidades são parcialmente mitigadas em função da queda dos preços. Nós ainda trabalhamos com o cenário de queda nos preços, especialmente das commodities. De toda forma, há um lado dinâmico claramente demonstrado nas exportações e a conjugação desses fatores faz com que, então, chegamos a esses números históricos de recorde no Brasil.